Olá a todos, estamos com mais um Convergência Digital em Pauta no ar, e dessa vez entrevistando o Eduardo Prado, que é nosso colaborador aqui no Convergência Digital e que hoje é diretor-presidente do Sergipe Tech, que é o Parque Tecnológico do Sergipe. E o nosso papo hoje no CD em Pauta vai girar em torno de inovação, de novos fomentos, de como o Nordeste está sendo, está fazendo para crescer, para ter impulso, porque é superimportante. Estamos vivendo um momento extremamente delicado no mundo de mudanças climáticas. Estamos vendo, por exemplo, na Europa agora, incêndios terríveis, rios secando, na China os rios estão secando. A gente sabe que aqui temos o São Francisco, que é um exemplo que passa também por um momento muito delicado com todas as ações que foram feitas. Enfim, a gente sabe que o mundo vive um momento de mudança climática e que a inovação, que a tecnologia, pode ter um papel superimportante para ajudar a reverter ou minimizar o efeito da própria ação do homem nesse processo. Eduardo, muito obrigada por você estar aqui com a gente. E nós também estamos com o Tales Carvalho, que é o gestor de inovação do Sergipe Tech, e estamos com o Marcos Felipe, que é gestor de energia e sustentabilidade. Tanto o Tales quanto o Marcos vão falar de dois editais que estão sendo lançados, que foram o de agronegócio, que vai ser lançado dia 24, pelo Sergipe Tech. E o Marcos vai falar também de outros editais que estão na praça, que é importante para a atração de startups, para a atração de fomento, para a atração de tudo. Eduardo, queria muito conversar, começar com você, falando do Sergipe Tech e te perguntando, porque sempre se colocou que o Nordeste, vamos colocar o Norte e o Nordeste, eles tinham que viver do que a lei de informática colocava aí. Estou pensando muito no lado aqui das nossas empresas, voltadas ao site. Ainda é assim? A lei de informática tem papel decisivo para recursos em inovação, em tecnologia no Nordeste? É, no Nordeste como um todo... Bom dia a todos, desculpe, eu já saio direto do tempo. No Nordeste todo eu não posso falar, eu acho que a gente tem uma grande referência aqui, que é o trabalho de inovação. O pessoal de Recife faz porto digital e coisas similares. Agora, aqui em Sergipe, que é um estado que é o menor da federação e que eu acho que faz parte do grupo proscrito de visão tecnológica no Brasil, a gente está tentando alterar esse cenário trabalhando com tecnologia de conta. O que nos interessa hoje, aqui no Parque Tecnológico de Sergipe, é o uso de alta tecnologia em diversas áreas, e eu posso citar algumas delas aqui para criar um aquecimento para vocês. Depois eu gostaria de falar um pouquinho da pauta de mudança climática, o que nós estamos fazendo. Então, uma das ações que nós estamos... Eu vou falar de algumas ações, as mais interessantes, pelo menos na minha mente. A primeira é de inteligência artificial. Nós criamos um grupo próprio de inteligência artificial aqui no Parque. Desculpe. Já estamos atuando em alguns desenvolvimentos de prospecções de projetos na base de nossos clientes, seja na fazenda, na educação, que é uma área que eu tenho muito interesse, e também na área jurídica. E um pouco começando na área de mudança climática, de remoção de carbono. Então, inteligência artificial é um driver do parque, e nós estamos nos diferenciando. Outra área que é diferenciada para a gente é a área de empreendedorismo e inovação, que o Tales faz o gerenciamento, que nós estamos profissionalizando a inovação do parque, buscando a certificação, ISO de inovação, chamada CERM e da Amprotec. E estamos buscando uma capacitação de nível CERM 2, que tem quatro níveis do CERM. E vamos lançar dois editais, o Biagro agora, extremamente moderno, e eu diria que é um dos melhores do Brasil, porque nós analisamos todos, e vai ser anunciado agora em 2024. E em setembro, a gente vai ter um edital, em data ainda sendo infinita, o edital de energia é extremamente sintonizado com a realidade de sustentabilidade e energia renovável no mundo. Outra área que eu considero muito importante aqui para a gente é a área de energia e sustentabilidade, que nós estamos trabalhando, somos o único grupo do Estado do Segipto investindo na tecnologia de hidrogênio verde, que hoje vai estar planejado ser a energia do futuro, e teve uma julgazinha com a guerra da Ucrânia, porque agora a Europa precisa substituir o gás russo, e de cara para o gol apareceu o hidrogênio, coisa que o Segiptec já estava investindo desde janeiro. Então, além disso, nós estamos fazendo projetos interessantes de usinas solares para os prédios públicos do Estado. Também temos uma vocação de educação através de uma unidade nossa chamada CVT, onde nós estamos trazendo a inovação e a educação tecnológica para o ensino médio. Então, nós temos alguns programas muito interessantes de ensinar inteligência artificial para os alunos do ensino médio de oito escolas do Segipto, em parceria com o Banco do Estado, chamado Banese, onde nós estamos dando treinamento de machine learning, de learning, noções de A, Python e Java, para alunos de 15 a 17 anos, num programa muito bonito do Banese, chamado Inovar S.E., Inovar-se, Inovar-se Egito, né? E, igual a esse, nós estamos com a Secretaria de Educação, dois programas semelhantes que a gente chama de Educação Empreendedora de Inovação. A gente seleciona os alunos, dá noção de alta tecnologia, filtra um pouco a quantidade deles, no Banese começa com 70, vira para a VINP, e aí a gente entra com a parte de inovação, design think, mentoria e coisas com gêneros, para escolher cinco alunos que seriam candidatos a startup na área do Banese do Fintech. Então, nós criamos esse conceito aqui no Parque de Educação Empreendedora de Inovação, trazendo a inovação para o ensino médio, coisa que tem um jargão muito famoso aí, conhecido nunca antes na história do Estado de mim fez isso. Inovação de ponta com o ensino médio. E, Eduardo, sempre se fala, e antes de eu passar a palavra para o Tales e para o Marcos... Mas eu ainda não acabei. Tá, desculpa, vai lá. Eu ia só te perguntar sobre a dificuldade de investir em inovação. Eu fico imaginando, sempre se fala isso, que no Brasil é muito complicado se investir em inovação. Queria que você falasse um pouquinho dos gargalos que você está enfrentando. Eu vou falar depois disso, quando acabar a minha linha de inovação. Então, falei de educação, falei de energia, de IA, e eu queria falar um pouquinho de mudança, falei de empreendedorismo e inovação, e eu queria falar de mudança climática. Eu trabalho com mudança climática há três anos atrás, quando ainda estava em São Paulo, em projetos com o pessoal de Trascaba, e eu já venho analisando e monitorando a situação do gás de efeito estufa no mundo. Nós estamos numa situação extremamente crítica, que o governo federal não tem dado a devida atenção, eu acho que até o mundo não tem dado a devida atenção. Recentemente saiu o plano do governo americano, eu acho que foi a semana passada, que foi a coisa mais concreta, investindo uma quantidade estúpida de dólares na energia e sustentabilidade. A ONU está propagandeando um ambiente terrível para o Brasil, notadamente para o Nordeste. Tem um relatório da ONU do ano passado que fala 17 milhões de refugiados climáticos, e o grande atingido vai ser o Nordeste. Isto é, nós vamos ter muita gente no Nordeste que nos próximos 30 anos vão ter problema muito sério de alimentação, porque o preço do alimento vai subir muito, as terras vão ficar escassas e vai faltar água. Qual é o grande problema disso? O Brasil hoje, que é um país que não investe em autotecnologia, que depende do PIB da agricultura, aí vem aquela pergunta que não quer calar. Como nós vamos viver daqui a 50 anos se nós não estamos preparados para a mudança climática e estamos destruindo a arborização da Amazônia? Então, mudança climática, do jeito que nós estamos indo, vai ser um Deus nos acorda. A minha visão é catastrófica mesmo. Por quê? Porque com a guerra da Ucrânia, em vez de a gente convergir e decrescer a emissão dos gases de efeito estufa, aumentou. Por quê? Por causa do uso do desequilíbrio energético mundial de geopolítica, onde você tem países tendo que investir em cavão, que é um extremo poluíntico, e que a gente não vai ter sossego nos próximos anos. Então, eu acho que quem viver agora seja feliz, porque daqui a 30 anos, eu costumo dizer que vai acabar aquele churrasquinho sangrento, com a carne, a picanha, porque o boi pode até ter valor afetivo para você, mas não vai ter ninguém para comprar carne. A Nova Zelândia já há 15 dias botou imposto do boi e a Holanda está investindo 49 bilhões de euros em exceção de rebanho. Sobre o aspecto de inovação, eu tenho uma adagio que eu gosto de dizer, que me lembra a Coralina. Quando você for perseguir um caminho, sai assemeando o que você vai colher. sempre você colherá no futuro. Então, qual é a minha sensação? Existe, sim, dinheiro para a inovação. Basta você fazer uma equação adequada, seja de aproximação de governo, seja uma aproximação de mercado privado. Por exemplo, do ponto de vista dos nossos dois editais, nós procuramos o governo do Estado, eu não posso falar muita coisa política por causa do período eleitoral, mas nós tivemos um aporte de 50 mil para cada uma das nossas 14 startups, são sete de água e sete de energia, que a gente, o Tales, vai ter um budget, um orçamento de 50 mil por cada startup a ser selecionada na área de agro e o Marcos na área de energia, onde eles vão repassar esses 50 mil para cada startup vencedora na base da metodologia OKR, que é muito usada em inovação. Então, eu sou daquela linha que, tipo assim, dinheiro, cara, sempre pinta. Se você estiver fazendo um bom trabalho, eu acho que você aparece. E mesmo veja você a situação nossa, no menor estado da federação, a gente está conseguindo fazer um trabalho diferenciado, de alta tecnologia e com pouco recurso. Evidentemente que nós não somos nenhuma Santa Catarina, não temos a ACAT, mas eu acho que, do ponto de vista de mais três anos, se a gente continuar nessa toada, a gente vai ter muita coisa diferenciada aqui no estado, que eu recuto com um dos estados mais abandonados do ponto de vista de órgãos de fome. Eu estive agora no BNB, a semana passada, e o BNB me encontrando pessoas que eu conversei, que o Banco do Nordeste do Brasil tem o cacoete de investir mais em Fortaleza, Recife, Bahia, Alagoas, Sergipe e os outros estados do Nordeste, não diria que não tenha investimento, mas talvez nós não tenhamos ainda a condição de apresentar projetos para competir com os recursos de inovação. Então, isso é um resumo do parque, é um pouco da visão do Nordeste, e que dinheiro é difícil, mas dinheiro existe. Eu não morro de tristeza, não fico reclamando e chorando na frente do espelho, vou atrás do recurso para as nossas startups e o nosso processo de inovação. Você falou muito de inteligência artificial, antes de a gente falar tantos detalhes dos editais. Como é que está essa questão de desenvolvimento de mão de obra? Porque a gente sabe que a mão de obra é um fator que está carente no mundo. Não é só no Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem uma reclamação de falta de mão, especialmente para as novas tecnologias. Como é que vocês estão fazendo para reter a mão de obra e ter esse projeto especial com inteligência artificial? Ah, deixa eu explicar duas coisas. Nós temos 300 funcionários no parque, muitos deles alocados em secretarias de governo, fazendo o trabalho de desenvolvimento de sistemas, de TI básica. Nessa área, nós estamos sofrendo uma agressão estúpida de mercado, da evolução do mercado digital, perdendo uma média de oito pessoas por mês para esse tipo de mercado. Bom, isso é um fato de uma realidade de transformação digital no Brasil e no mundo. Não tenho que reclamar. O que a gente está tentando é agilizar o processo de contratação e se tornar um pouco mais flexível com formas trabalhísticas e jurídicas e também capturar recursos fora do Estado de Sergipe. Bom, do ponto de vista de inteligência artificial, foi uma ginástica que nós fizemos. Por quê? Porque a mão de obra de IA é muito cara. Assim, eu tenho uma competição pesada de grandes bancos como Itaú, Bradesco, grandes organizações que estão atrás desse recurso de IA. Então, o que nós fizemos? Nós fomos garimpar dentro do Estado, de uma forma criativa, eu até passo essa receita de bolo, porque não preciso esconder, fomos captar essa mão de obra através de uma pesquisa que a gente fez no LinkedIn. Então, a gente selecionou um pequeno grupo, se não me engano, a cinco pessoas, terminamos contratando duas, agora eu estou ampliando quatro para três. E, antes disso, eu contratei um consultor de IA do melhor centro do Brasil, que a Ana conhece, que é o professor Anderson Soares, que já foi entrevistado, do Convergência, para definir a minha estratégia de IA. E ele que buscou esse recurso. Então, esses recursos, nós estamos investindo neles, mas eles já estão começando a dar fruto de receita nos nossos clientes, notadamente da área jurídica e de educação. E, mais do que isso, estamos organizando o primeiro curso de IA em Sergipe, grátis para, sei lá, 500 pessoas, que eu vou dar a esse curso, vai ser ministrado através do Zoom, onde nós estamos montando um pacote com a Universidade Federal de Goiás do Ceia, do professor Anderson, através do nosso consultor que trabalha lá, que é o João Gabriel. Então, eu acho que, de novo, em vez de ficar chorando, reclamando no campo de luta e mão de obra, vá à luta, dá a cara que você vai conseguir, entendeu? Então, a gente está conseguindo montar uma equipe de IA e fazer os primeiros desenvolvimentos de Sergipe. Como eu não estou ainda muito maduro nesse processo, eu não sofro uma agressão muito grande ainda do mercado na área de IA. Desde daqui a dois anos, sim. Mas eu sou daquela linha, quem tem um, não tem nenhum. Então, eu vou contratar mais jeito para ter mercado. Então, nos próximos tempos, estamos contratando mais umas duas pessoas. Então, é isso. Maravilha. Vamos passar para o Tales, Tales Carvalho, que é o gestor de inovação do Sergipe Tech. Tales, obrigada por você estar participando. Eu queria que você me contasse o que tem de inovador nesse edital de agronegócio que vocês vão lançar. Olá, Ana. Pessoal, como é a gente? Bom dia, né? A hora que a gente está falando com vocês. É um prazer, o Tales Carvalho, que eu gosto de apresentar, assim, que é o nome de família da minha mãe. Eu gostaria de apontar o que a gente tem de diferencial nesse edital. É um método de aplicação, de acompanhamento, desde o início. Então, o que é que a gente não vai simplesmente investir? A gente quer fomentar e se envolver. Então, a gente tem um processo de desenvolvimento, uma aplicação de acompanhamento semanal, quinzenal, mensal, trimestral, de acordo com o projeto. A gente entende que existem projetos e tecnologias que podem demandar mais tempo. E a gente vai ter esse processo de acompanhamento baseado em... A gente utiliza a metodologia de inovação, que é o design, enfim. Mas a gente também faz um processo de acompanhamento com metodologia ágil, com métricas ágeis também. Nesse caso, o trabalho é colocar e arrastrar os objetivos-chave, resultado de cada startup. A gente vai definir com o projeto, com a startup, quais são os objetivos dela. E a gente vai buscar os resultados dentro de um período de tempo determinado, três meses, seis meses, para ela atingir seus objetivos a partir de resultados-chave e ela conseguir entrar no mercado, que a gente é um produto de marketing. Isso baseado em metodologia de inovação e também com os indicadores de performance que a gente pode definir com cada um dos projetos. Cada projeto das áreas que a gente tem, a gente vai definir os objetivos específicos. E aí a gente tem esse processo de acompanhamento com a nossa equipe técnica do próprio parque e assim também com parceiros externos que a gente está trazendo para acompanhar. Mas quais são as áreas? Quer dizer, o que engloba o edital? Deixa eu falar para vocês, isso aqui é minha paixão junto com o Thales, aqui onde eu vivi. É eu, Thales, e saiu do outro. Então, Thales está aqui do meu lado, eu não estou mentindo. Olha, eu fico muito emocionado quando eu vejo esse edital, porque vou dar as áreas temáticas resumidamente sem explorar cada um. Primeira coisa, agricultura digital, ponto. Então, nós vamos investir, buscar startups na área de agricultura inteligente, smart agriculture, agricultura for, zero, o nome que você quiser, agricultura de precisão, etc. Primeira área temática. Segunda área temática, conectividade rural. nós vamos trabalhar a nível de conectar informações do campo para capturar essas informações e provavelmente fazer uso de machine learning para fazer previsões na área de agricultura. Terceira área, que eu acho que é uma área bastante diferenciada, eficiência energética no ar. Aqui, a gente vai ter uma derivação de estimular o uso de energia renovável no campo e de explorar o tema de agricultura verde, porque tudo daqui para frente vai ter que ser verde, siderurgia, agricultura, etc. Então, essa área é eficiência energética no ar. Você vê que a agricultura do Brasil é velha, que a gente fica usando tratores a óleo, a diesel, gasolina, etc., mas tudo tem que ser elétrico. Bom, a outra área, que é a quarta, a gente chama de agricultura de baixo carbono. Então, associada à nossa linha de sustentabilidade, a gente vai estar ajudando os agricultores a desenvolver uma agricultura mais sustentável de baixo carbono. Isso também é um tema de uma agricultura verde do ponto de vista geral. E a última área, que eu acho que é a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 5, é a inteligência artificial aplicada ao agronegócio. Só essa última área foi objeto de um edital que o FINEP lançou, se não me engano, no início do ano ou ano passado. E as nossas sub-áreas de IA em agro é mais ampla do que o da FINEP. Por isso que eu digo que esse edital é o edital mais moderno de agronegócio digital que tem no Brasil. Agora, Gatários, quando a gente fala de agro com essa questão verde, com essa pegada de sustentabilidade, eu fico imaginando o seguinte, boa parte da agricultura no Sergipe é familiar e tem uma questão grave, que é a questão da seca. A gente sabe que tem esse problema e eu queria entender. E aqui, vamos botar assim, no Sudeste, o discurso da sustentabilidade está muito forte. Quer dizer, a sustentabilidade passa a ganhar um apelo muito forte, inclusive em contratos financeiros, grandes empresas realmente dando muito mais espaço a essa questão da sustentabilidade do que davam. Como é que é levar essa discussão da sustentabilidade para um modelo, onde a agricultura é familiar, na maior parte das vezes, na maior parte do que se tem, com seca, com fome, com tanta dificuldade que a gente sabe que o Nordeste enfrenta? Ótima pergunta, Ana. Eu já participei de um projeto do Movimento Sem Terra, não sei se você conhece o MST, e eles têm sérias dificuldades em relação a isso. E uma das coisas que eu estou precisando falar com eles é justamente o processo, a jornada da agricultura. Então, a gente entende, a partir de pesquisa também de campo, que existe um desperdício imenso da produção, desde a entrega para o fornecedor, por exemplo, mas com cuidado. Por causa de falta de acompanhamento dessa eficiência energética, como o Eduardo citou, ele poderia diminuir o desperdício durante a produção. Essa inteligência artificial, essa aplicação de outros tipos de tecnologias de transformação, ele pode melhorar o processo de entrega, de logística. Isso também já diminui, melhora, aumenta o nosso tempo de entrega dentro do prazo, por exemplo, do coentro. Você sabe que o coentro, ele precisa chegar fresco. Então, quando é que ele precisa sair exatamente e quando ele precisa chegar exatamente para manter a qualidade? Então, os benefícios da tecnologia de inovação vêm nessa perspectiva. Mostrar para o agricultor familiar também o quanto ele pode melhorar a sua produtividade, entregar um produto de qualidade para os fornecedores, supermercados, onde ele tiver interesse, e diminuir também a perda dele. Ele sabe que ele perde até 30% do que é produzido já por falta de mão de obra, de produtividade, de eficiência. Então, essa qualidade na produção é o que a gente quer propor junto com a tecnologia de inovação. E isso vai melhorar esse alcance, essa produção, esse faturamento, inclusive, que é um ponto muito importante, aumentar o faturamento para esses pequenos e poder gerar mais oportunidades. A gente consegue também entregar, não somente para um ou dois distribuidores, para três, quatro, cinco. E isso juntos, conseguir fazer isso manter a recorrência com dados, por exemplo, informações, a gente consegue previscer se aquele legume ou aquele vegetal específico precisa ser colhido antes ou depois. E isso, inclusive, nas questões meteorológicas, também a gente consegue abarcar, entender isso. Então, essa qualidade na produtividade, na entrega e na logística, é o que a gente quer mostrar. A gente vai por essa linha, usando a tecnologia de inovação como pequeno agricultor. Agora, deixa eu compartilhar duas preocupações que eu tenho com vocês, e vale para os seus ouvintes. Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, duas grandes incertezas que eu tenho. A primeira, do ponto de vista cultural, como isso pode ser um impacto na agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso é uma incerteza que eu tenho, mas eu estou apostando que a gente tem que investir em melhoria do processo para mudar essa coisa. Isso é a primeira. A segunda, que eu tenho uma outra grande dúvida, é a capacidade de captura de startup de alta tecnologia no agro em Sergipe. Está me entendendo? Mas eu só me molho se eu entrar na chuva. e eu estou apostando para entrar na chuva e me molhar. Porque, se eu conseguir aprender com esse processo, como o Tales falou, otimizando, de ponta a ponta, eu vou conseguir, no futuro, numa nova versão, fazer alguma coisa mais melhorada. Então, eu estou pagando um preço, nós, aqui, pela incerteza desses dois, dessas duas grandes correntes. Tanto a da, de uma agricultura mais familiar do Estado, que, de fato, existe, nós temos uma área de água, aquele leiteiro, muito interessante, tá? Representativa no Estado. Nós temos empresas representativas aqui no Estado de Sergipe. e o outro lado é da Startup. Só para você ter uma ideia, tem um campus aqui da Universidade Federal do Sergipe, que fica no município, chama Nossa Senhora da Glória, que fica a 110 quilômetros de Aracaju, que é um grande nicho de desenvolvimento de bacia leiteira, tá certo? E nessa grupo, nesse campus, que a gente chama campus do Sertão, tem 63 PHDs, coisa que eu não vi em muitos lugares do Brasil. A Universidade Federal do Sergipe, no campus do Sertão, tem 63 PHDs, seja nacionais ou internacionais, atuando nesse núcleo da Universidade Federal do Sergipe. Nossa, é um número bastante expressivo. Agora, do ponto de vista prático, Thales, explica como é que vai ser esse edital. Vocês lançam o edital? Qual é o cronograma? O que a startup interessada tem que fazer para participar dele? Nós vamos lançar oficialmente, quarta-feira, esse edital de água. Existe um e-mail que está também no edital, que é inovação rodocegitec.org.br, onde eles vão enviar as propostas com base em alguns critérios que a gente tem para definir. Os critérios, por exemplo, o modelo do negócio. Como é que você entende que o seu negócio, o seu projeto, ele pode entrar no mercado, entregar o seu serviço, o seu produto. O outro critério é a tecnologia de impacto que você deseja utilizar. A gente tem áreas de interesse. As áreas, elas não são fechadas, mas é importante você entender o impacto que essa tecnologia quer proporcionar. Não necessariamente ter a tecnologia pronta, mas você ter um modelo, um processo de como você quer desenvolver essa tecnologia e o impacto que ela vai proporcionar. Seja IA, seja eficiência, então, algum modelo também. Todo o processo jurídico e documental também das pessoas, sócias, fundadoras, pessoas da empresa, é necessário documentação legal, documentação LG, todas as documentações. A documentação da empresa também, da questão jurídica, aquela casa também já tem um mínimo estréio estabelecido, a ser enviado. E um plano estratégico, um planejamento dela dentro de uma perspectiva de crescimento por parte. A gente não vai desenvolver com eles, a gente vai apoiar o desenvolvimento com eles. Então, eles precisam ter ciência e planejamento de como eles querem entregar essa solução. Então, a gente vai avaliar dentro desses critérios como a gente consegue ajudar e, a partir disso, a gente vai escolher junto com o comitê que a gente tem, tanto da nossa equipe com o Sérgio, com o Sérgio Lutra, também é nosso computador de área, com experiência imensa na área, na coletividade rural, por exemplo, no Brasil inteiro. E a gente vai avaliar essas propostas de negócios, de startups, com base nesses critérios no impacto e o quanto a gente consegue ajudar também. por isso que também a gente definiu até sete startups, porque é o quanto a gente consegue acompanhar. E o processo é baseado em acompanhamento, a gente não vai soltar elas, a gente vai acompanhar esse processo de desenvolvimento. Então, é importante que tenha essa ciência de planejamento, captação, monetização, modelo de negócio, documentação, tudo em dia, tanto dos sócios quanto da empresa e também uma visão de tecnologia de impacto. só para você ter uma ideia, se a startup quiser ficar localizada hoje no parque, nós temos 120 mil metros quadrados no parque, muito grande, um terreno do lado da Universidade Federal, sete blocos, dos quais cinco nós podemos usar para hospedar a startup e nós temos um preço do metro quadrado, um dos mais competitivos do Brasil, que é R$ 23,50 por metro quadrado. Nós damos todos... Vou passar agora para o Marcos. Vou passar agora para o Marcos Schiripe, para o Marcos poder explicar como é que é essa questão desse edital de energia, sustentabilidade, hidrogênio verde. Hidrogênio verde é uma coisa que realmente, como o Eduardo colocou, começa a aparecer com muita força. A gente sabe que tem essa questão da guerra da Ucrânia, essa falta de energia, a gente vai perceber isso especialmente agora com a chegada do inverno na Europa, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer se realmente a Rússia continuar bloqueando a passagem de energia para os países europeus. Enfim, queria que você explicasse um pouco o que está vindo aí nessa área de energia, sustentabilidade e que você falasse um pouquinho qual é o impacto do hidrogênio verde. Bom, bom dia, Ana, bom dia a todos que estão me ouvindo. Ana, boa dia. Então, o edital, vou falar um pouco primeiro do edital e responder aos poucos as suas perguntas, certo? Em relação ao edital, ele tem o mesmo escopo do edital de água, certo? Então, uma estrutura da esteira do que vai acontecer com as empresas é a mesma estrutura, os mesmos recursos, o que muda um pouco é o foco, o foco para a energia e dentro desse foco as áreas que nós estamos atuando. Uma das principais áreas aqui é a área de bateria e armazenamento, isso é uma coisa importante em trabalhar e então para trabalhar apenas no desenvolvimento de bateria, mas também na gestão e no funcionamento das baterias, visto que com o desenvolvimento de energias renováveis, principalmente, eu vou focar aqui no caso da energia eólica e solar, que são fontes de energia por disponibilidade, ou seja, o que eu estou gerando em tempo real eu tenho que disponibilizar para a rede, eu tenho que fazer esse armazenamento, vai ser uma demanda muito crítica no futuro que a gente tenha formas de conseguir armazenar mais energia por mais tempo, que também eu tenha materiais que tenham uma vida útil ou um custo de vida operacional maior justamente para conseguir viabilizar essa questão das energias renováveis e ter solar eólica mais especificamente. Outra área que nós temos é a questão da gestão e a eficiência energética, também é um ponto muito crítico, que isso já impacta um pouco na questão do que o Eduardo falou de minhas climáticas, não basta eu apenas colocar novas fontes de energias limpas, seja aéreo, 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 se minha instalação ainda é arcaica, se ela ainda consome energia de forma errada ou muito deficiente, ou seja, eu tenho que ter uma instalação renovável muito maior para compensar essa baixa eficiência de instalação. Então, eu tenho que ter também uma eficiência energética nessas novas instalações, como um todo, não só a instalação predial para o dia das pessoas, mas também o dia industrial, as instalações devem ser eficientes e como fazer a gestão dessa eficiência, como fazer o sistema funcionar e operar de forma eficiência. Outra linha de atuação do edital é a parte de energias renováveis e sustentabilidade, aí sim, vamos entrar mais em foco nessa questão de como é que vai ser gerada essa energia renovável, como é que eu faço a gestão, quais são os dispositivos, então, desenvolver startups que trabalham com as ações de energia e que também apoiam a questão da sustentabilidade, como é que isso vai ajudar, por exemplo, nas mudanças climáticas, qual é o impacto de trabalhar com essas energias renováveis, eu vou conseguir gerar sustentabilidade com os planos. E por último, uma área que eu dava bate muito é a parte de inteligência artificial aplicada à energia elétrica, então, como eu posso trabalhar com essa inteligência artificial dentro de todas essas métricas aqui, trabalhar com inteligência artificial, por exemplo, num veículo elétrico onde eu faço uma gestão das baterias de acordo com o fluxo da rodovia, da pista ou de acordo com as cargas que tem desse veículo, inteligência artificial na gestão da operação no sistema industrial ou na área de energia renovável e sustentabilidade. Então, na questão do edital, esse é o ponto de abrangência das áreas temáticas onde as empresas podem se classificar para atuar. Outro ponto que você perguntou foi o impacto do hidrogênio verde nesse novo contexto de ocorrido. Então, o impacto é o seguinte, o hidrogênio verde já era uma demanda antes da guerra da Ucrânia, a Alemanha, vamos botar assim como os principais players, a União Europeia como um todo já vinha apresentando indícios de evitais e necessidade de trabalho para fomentar novos fornecedores, mas a Alemanha foi aqui como iniciativa por necessitar mais, por ser a maior economia da Europa, ter o maior consumo de gás na Europa, eles sentiram na pele que precisariam bater a frente disso. Uma das necessidades da Alemanha, isso foi explicitado em um curso que eu fiz na UFRJ em parceria com a AHK da Alemanha, é que eles querem desenvolver novos fornecedores, justamente para não ocorrer o que está acontecendo agora. Qual é o problema do gás da Rússia com a Alemanha? É que só tem um fornecedor. Então, eles estão dependentes da Rússia, no sentido de que não tem como viabilizar a curto prazo outros fornecedores por gás. Mas eles também já têm uma linha de que não é só fazer novos fornecedores, é também migrar, já antecipar essa transição de energia fóssil para energia renovável. E eles encontraram no hidrogênio verde uma solução para esses dois problemas. Primeiro, porque eu não preciso ficar dependente de países como o UFRJ, e aí outros que dependem apenas de petróleo para a sua produção. Então, eu posso trabalhar com o Brasil, por exemplo, que tem, aqui o Nordeste é o ponto mais próximo da Europa e não é só a questão do hidrogênio, é produzir esse hidrogênio de forma limpa. E aí, mais uma vez, o Nordeste destaca muito nisso. O Nordeste hoje no Brasil já é disparado o maior produto de energia solar e o maior produto de energia eólica. Tanto que, em alguns pontos, por exemplo, o Nordeste já teve recordes. Teve uma época, acho que setembro, agosto, ano passado, nós tivemos 200 recordes do Brasil em que todos os dias, praticamente, eu tinha a produção recorde de energia eólica. Ou seja, eu conseguia atender eu conseguia atender energeticamente só o Nordeste e só com energia eólica. E todas as outras fontes que eu tinha no Nordeste tinham uma exportação. Então, o Nordeste destaca nisso como um clio e fórum. E aí, a revoca entra no Sergipe, que está integrado nessa região e nós, no Sergipe Tech, estamos desenvolvendo isso. Como o Eduardo já falou, nós estamos com a equipe aqui, a primeira equipe de projeto de governo para o Estado, nós estamos desenvolvendo trabalho, nós estamos desenvolvendo um monte de obra, que é um ponto importante. Nós já começamos algumas pesquisas, já estamos fazendo evento, trabalho, divulgação desse hidrogênio verde aqui em Sergipe, para que a gente possa também trabalhar com mais instituições, mais órgãos, que queiram também abraçar essa causa do hidrogênio verde, para que a gente possa desenvolvendo o Estado. E, em paralelo a isso, nós trabalhamos também no desenvolvimento do mercado de energia eólica e energia solar do Sergipe. Então, nós temos um projeto aqui, que nós estamos em dia de finalizar a montagem dos atlas, a instalação dos máscaros animométricos, para que a gente possa viabilizar nosso atlas eólico do Sergipe. Com isso, a gente consegue apresentar para empresas e investidores um retrato dos nossos vendedores do Sergipe, para que possa atrair futuros empreendimentos de energia eólica, que vai beneficiar essa parte do hidrogênio verde. E, só lá, o Sergipe já é um potencial nisso, já temos algumas de se distribuir e nós já temos muitos projetos cadastrados no ANEL para participar dos futuros leis de energia solar justamente para isso, para poder gerar energia solar limpa, injetar na rede e a gente pode usar apenas para consumo do próprio Estado ou, quem sabe, também gerar para hidrogênio verde. Do ponto de vista de hidrogênio, a gente me surpreende deu muito, porque, quando nós tomamos essa decisão, mais ou menos em dezembro, eu e o Marcos, até foi objeto de nossa conversa, a gente resolveu ir atrás de dia, acho que novembro, mais ou menos, e continuou tudo bem. Quando veio a guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia deu uma gratididade para o hidrogênio assim, magnífica, que hoje, você abre qualquer termo jornal de tecnologia e ligado à tecnologia, você vê o imbope do hidrogênio, aquela Van der Leyen, o nome da primeira ministra da Europa, há três meses atrás, disse que a Europa vai quadruplicar a compra do hidrogênio da Ucrânia. E nisso aí, botou de cara para o gol alguns Estados brasileiros, um Estado brasileiro que vem há 13 anos perseguindo a pesquisa disso aí, que é o Ceará. Pois é, eu queria perguntar a vocês, para a gente poder já pensar, caminhando para o encerramento da entrevista, porque há outro tempo, falar com vocês... Não, não, a questão não é essa, a questão que eu queria perguntar para vocês, e queria uma resposta dos três, tá? o que o Brasil precisa fazer hoje para não perder o bonde dessa oportunidade que está surgindo, porque a gente vê o Brasil agora correndo atrás de novo para ter semicondutor e, ainda assim, liquidando a única estatal, a única empresa de chip brasileira que é a Ceitec, mas agora quer chip de gente de fora. Enfim, o que o Brasil precisa fazer para não perder esse bonde? Eu acho que isso é muito importante para a gente entender, porque é um bonde que está chegando, é um bonde que vai mudar o mundo e é um bonde que vai ter muita responsabilidade. Eduardo, mas eu queria ouvir os três, vamos fazer a seguinte, Marcos, Thales, Marcos e Eduardo, tá bom? Bem, começando, acho que a gente deveria, inclusive, investir um pouco mais nesse processo de educação que o Eduardo mencionou aqui, então, não tenho como pensar em curto prazo, então a gente tem que qualificar as pessoas e fomentar essa educação tecnológica e digital empreendedora para a galera mais jovem, inclusive, e aí formar pessoas qualificadas que consigam nos colocar à frente ou até ver até próximas oportunidades futuras. Esse é o ponto inicial, é o fomento de base na qualidade da tecnologia de pessoas. a gente falou da parte de educação, eu falo da parte de infraestrutura, eu acho que o Brasil tem que se separar nessa questão de que saiu, recebe a lei das offshore, de parqueólico offshore, então nós temos que incentivar mais essa questão nas situações da inclusão de redes de energia e solar no sistema, ainda está muito seguinte, nós estamos muito com a questão da disponibilidade, mas não está pensando como essa fonte de energia como a fonte para o hidrogênio, então apenas ela para a integração ao sistema elétrico. Então, pensar em como desenvolver o hidrogênio verde a partir dessas fontes, como também disseminar ou uvelizar isso em todos os estados, não ficar também tão concentrado em algum lugar para não criar apenas as ilhas de energia eólica e energia solar, já que é uma coisa que no Brasil nós temos disponibilidade para praticamente muitos estados, não só o Nordeste, fazer com que isso seja um viés de desenvolvimento para todo o país. Eu estou numa posição mais que o Rodal, porque eu sou o último e como eu gosto de contar a história, não é, Pedro? Vocês sabem que eu sou um escritor de Cordel, a Ana já me conhece, já há uns 20 anos, eu vou puxar um assunto muito engraçado que você tocou do Chile. Eu, quando fui fazer doutorado na Unicamp, existia uma área de microeletrônica, não vou falar data para não declarar idades em confesso. Eu fui, existia uma área na Unicamp tocada pelo casal Mamana, que era Alain de Mamana, que eram professores de microeletrônica do Centro de Computação, se não me engano, da Unicamp, e o marido dela, Mamana, que eu não me lembro o primeiro nome. Mas ali, a gente já existia uma área de microeletrônica, que ao longo do tempo veio sido dilapidada junto com a educação e pesquisa no Brasil, está certo? que teve seus extertores negativos agora nos últimos quatro anos, com a geração criativa que eu vou me furtar a citar nomes. Então, eu acho que a gente tem que investir muito, muito dinheiro em inovação e pesquisa, em educação, como o Tales falou, porque a educação está muito dilapidada. Eu estou vendo a Universidade Federal aqui do lado tendo que desligar condicionado porque o governo cortou o dinheiro dos caras de custeio e demitir mão de obra de serviço. Não é assim que você faz a flora numa universidade. Você precisa investir mais em pesquisa e desenvolvimento e eu acho que a gente devia pegar carona se tivesse juízo nessa área de sustentabilidade e mudança climática porque o Nordeste tem uma representativa apesar de ser uma área que vai ser muito agredida pela mudança climática pelo aumento da temperatura do planeta nós temos uma área com recursos nativos muito importantes de solar e eólica. Por exemplo, sol nós temos de montão aqui. Em algumas áreas o Márcio é igual desses números o índice solar e vétrico do rio que é grande. Nós temos uma região norte que estava aqui Canindé que é fortíssimo de semiárido o sol e o melhor vento do Brasil o Brastemp habita aqui no estado Rio Grande do Norte com 10 metros nos pontos 3 por segundo que é o Brastemp dos ventos depois você vê Piauí Rio Grande do Sul não é Piauí Ceará depois Rio Grande do Sul né Espírito Santo e Rio de Janeiro então de três estados com os melhores ventos do Brasil três são do Nordeste que é uma das grandes fontes do hidrogênio verde porque o hidrogênio verde ele é verde porque ele é produzido com energia renovável é óleo e solar e o Nordeste tem três estados de cara pro gol sabe de cara pro gol da Copa do Mundo com o goleiro caído então eu acho que depende também da geração dos governadores eu não sei como vai ficar o novo cenário político mas a gente tem esse habitat natural eu apostaria muito nessa área de renovável em investimento em ensino e pesquisa e o papel das empresas privadas porque a gente sempre fala há anos desde que eu comecei a cobrir tecnologia que a gente fala da união empresas privadas e academia né estou falando academia pelas universidades que academia e empresas privadas precisam estar mais próximas que os currículos acadêmicos tem que ser mais tem que ser preparados para atender ao mercado no melhor da melhor forma possível mas como é que as empresas privadas podem investir mais e fazer parte dessa PPP vamos chamar assim com os estados para tentar fomentar mais qual é a posição que vocês tem com isso eu poderia dar opinião sobre isso porque eu tenho experiência disso porque eu tive experiência disso no Rio que é um do site de vocês eu presencii na época eu era professor da UFRJ da COPE COPE UFRJ que era a pós-graduação programas magníficos foram feitos um deles eu me lembro que era o o projeto nuclear e o outro que era nuclear nuclear aquelas coisas de NU né coisas de nacionalismo brasileiro se me engano na época do governo Geisel do acordo Brasil-Alemanha de energia nuclear e um outro movimento que eu presenciei foi da Petrobras então eu acho não sei ainda não tenho ideia como fazer isso mas a universidade devia ter todos os dois lados eu acho que mais é a universidade dizer olha eu vou mudar minha atuação a nível de pegar carona dessa oportunidade por exemplo sustentabilidade e inteligência artificial e você vai me ajudar para a gente fazer programas conjuntos que envolvam universidade e empresa a título que o Brasil já teve no passado dois grandes exemplos de energia nuclear que foi objeto de grandes obras que foram feitas no Brasil foi Angra 1 e Angra 2 pelo menos que foi oriundo desse programa da Nuclein Nuclein e a Petrobras teve um incentivo muito grande a tecnologia de HPC que ela hoje usa na parceria com a Copa e o FRJ então eu acho que a gente tem que dar um comeback do passado envolver a Lose 17 e realitar esses programas que historicamente o Brasil já investiu agora eu não vejo concretamente esse movimento porque é um movimento que devia nascer concatenado da universidade que está provocando um mercado privado e vice-versa eu vejo assim aqui em Sergipe grandes empresas criando programas específicos isolados na universidade mas assim não de uma forma programática entendeu eu acho que cidades do Brasil estados como Rio de Janeiro e São Paulo poderia estar acordando para esse movimento que daria exemplo para outros estados eu vejo condição de fazer isso em Sergipe mas precisa ter gente com olhar visionado tem que olhar para frente olhar para frente e ter a visão de que o Brasil é possível você pode você pode usar o exemplo do Aldo Huntless que é da nossa época do admirável mundo novo aqui e agora rapazes ou usar o escoteiro o leiro do escoteiro sempre alerta pessoal queria muito agradecer ao Eduardo ao Thales ao Marcos é sempre muito bom a gente sair eu não gosto de chamar de eixo porque eu acho que não é assim mas é sempre bom a gente ver o que está acontecendo fora de Rio São Paulo em Minas Brasília que é importante esse país é grande esse país tem força é muito bom a gente ver estados em Dalém por exemplo o papel do Porto Digital foi fundamental mas é bom é excelente que outras ilhas que outras ilhas de excelência aconteçam só com que essas ilhas se falem se troquem como o próprio Eduardo falou de estar trocando com a Universidade de Goiás porque esse é o grande fomento que a gente tem que dar ciência e inovação um país não cresce sem ciência sem inovação e sem tecnologia eu acho que acho que é isso que é o mais importante queria muito agradecer ao Eduardo ao Marcos ao Thales obrigada pela entrevista e vamos acompanhar os resultados eu tenho um pedido de pires na mão assim que você sabe que eu sou um pedido de natureza que é o seguinte e eu gostaria que o Convergência nos ajudasse na divulgação do nosso edital o nosso edital de Água agora que é imediato é Natureza Brasil e eu gostaria muito que o público brasileiro tivesse essa visibilidade e eu particularmente escolhi o Convergência pela nossa história e eu gostaria que você desse uma notícia naqueles seus meios mas colocasse na ONU uma chamada com o link para o nosso edital se tiver interesse no doc eu te mando doc você me diz o que você quer mas eu gostaria muito que o Convergência nos ajudasse na divulgação pode contar com isso essa entrevista já é uma divulgação essa entrevista já é um fomento para que as startups se interessem para que as startups se mobilizem e obviamente nós vamos botar o endereço vamos botar as informações todas para que vocês tenham o máximo possível de startups interessadas em participar e serem fomentadas e eu poderia junto com o Tales te mandar imediatamente as áreas temáticas do Diagro para você dentro da sua da sua capacidade do nosso amigo Pedro que está oculto divulgar uma área do site onde as pessoas clicassem e tivessem acesso pelo menos as áreas temáticas e o edital a pessoa vem no nosso site ok sem problema nenhum pode deixar gente muito obrigada de novo boa sorte toma aqui tudo que vocês consigam fazer com que o Sergipe cresça e apareça nessa área de inovação e tecnologia bom dia para vocês muito obrigado Ana pelo carinho e atenção e ao Pedro também um abraço tchau tchau